Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte, que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. E eu gosto de mexer com eles, porque é a mesma língua e ao mesmo tempo diferente. Por isso que eu fiz a leitura de uma oração portuguesa e uma oração do Recôncavo da Bahia, que é quase que um samba de roda, o da Bahia, enquanto o português, o europeu, toda uma história em cima dele, de reinados e de guerras e de dificuldades, diferente das nossas. Nós temos dificuldades, temos mil coisas, mas somos diferentes. Somos jovens, meninotes ainda, aprendendo a andar, a falar, a cantar. Alô, Brasil! Nossa Senhora do Silêncio, Às vezes, quando abatido e humilde, a própria força de sonhar se me desfolha e se me seca, o meu único sonho só pode ser o pensar nos meus sonhos, é então que me interrogo sobre quem é esse. Figura que atravessa todas as minhas antigas visões demoradas, de paisagens e de interiores antigos e de cerimoniais faustosos de silêncio. Em relação à África, você também tem? Tenho, tenho, lógico. Autores? Baianos. Eu leio alguns autores, assim, não muito. O que eu mais amo na África é a qualidade musical deles e a maneira como eles encontram abrir vozes nas canções, nas melodias, nas harmonias. Quando eu gravei com o Leite Smith Black Mambazo, eu ouvi um disco deles e fiquei louca como eles abriam vozes. Falei, quero que vocês gravem comigo, nunca me viram, nem eu nunca os vi, mas eles aceitaram. Falei, quero que vocês me abriam vozes nas canções e me abriam vozes nas canções e me abriam vozes nas canções e me abriam vozes nas canções. Eles foram para Nova Iorque gravar e se sentaram redondinhos, assim, fizeram um chão, enquanto comiam um frango, enquanto fumavam seu cigarro, tomavam uma cerveja e começaram a cantar, abrindo vozes em cima da melodia que eu dei para eles. e eu nunca vi nada mais belo, que mais me tocasse, mas é muito do fundo de mim. É ancestral mesmo, é deslumbrante. Isso é o que eu mais gosto na coisa africana, é a maneira que eles lidam com a sonoridade e com as possibilidades vocais. E noite mais funda, calunga, no porão de um navio negreiro, que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas com paz, de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o semba do mundo, calunga, batendo o samba em meu peito, No boletim da Universidade Federal de Minas Gerais, lançado quando Maria Bethânia participou do ciclo Sentimentos do Mundo, a professora da Escola de Letras, Lúcia Castelo Branco, afirmou A seu modo, ela é escritora, desde a forma de escrever e co-dirigir seus espetáculos, até a sua capacidade de pronunciar a palavra literária, com respeito, dignidade e fulgor. A professora Lúcia Castelo Branco te compara a uma escritora, por ser tão intérprete, né? Você se sente escritora? Eu? Quem sou eu, prima? Não, não sinto não. De nada. Na minha família quem escreve é Caetano e Mabel. Eu canto. Digo texto, faço umas coisas assim. Minha bela, meu amor Pra você quero cantar Como eu sofrei a minha dor Gosto muito de ler, esse vício de ler lá de casa. Meu pai sempre leu muito, minha mãe sempre leu muito, minhas irmãs, minhas irmãs. Os quartos todos eram doados com livros e os amigos de meu pai eram poetas. E a casa sempre com pessoas, ou falando textos de teatro, ou lendo um artigo de jornal, ou lendo poesia, ou contando de uma prosa, ou contando de um livro. Ah, maravilhoso. Vai, fala aí. Fala pra você. Isso é bom pra você falar. Vou continuar. É exatamente da minha natureza. Nunca me senti ridículo. Eu me aventuro sempre. Entro em todos os palcos. Maravilhoso. Lindo, né? Em seu site na internet, Maria Bethânia escreve o seguinte. O tempo e o som são os grandes deuses incombatíveis. Só por serem abstratos, já se dizem e se provam. Chegam até nós e nos modificam como bem entendem. Doces, escorregadios, excitantes. De todos os modos. Mostram e escondem tesouros. Provocam e acalmam. Escaravellos dourados, provocando poentes nascentes conforme as necessidades. O Imagem da Palavra volta na semana que vem com mais literatura e informação para você. Até lá. Bebida é água, comida é pasto. Você tem que te ver. Você tem come de ver. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida. A gente quer a vida como a vida quer. Você tem gente de ver. Você tem come de ver. A gente não quer só comer. A gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer. A gente quer prazer, pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro. A gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro. A gente quer emprego, não pela metade. A gente não quer só comer, não pela metade.